Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E manos, eu dei uma sumida. Peço desculpa pra vocês terem ficado aí off uma semana aqui do canal, mas eu fui internado, muita gente sabe, e eu passei por uma cirurgia, né? Eu acabei que não tive como gravar ou fazer streams. Eu tô tentando voltar hoje, que fazem mais ou menos dois dias que eu saí de cirurgia, e tô tentando gravar agora pra gente continuar mantendo conteúdo no canal. Queria pedir desculpas porque o vídeo não vai ser mais tão dinâmico, não consigo falar tão rápido, e também eu preciso de algumas pausas pra poder respirar, porque eu não posso forçar minha barriga, que é onde foi a cirurgia, né? Eu vou fazer um vídeo falando pra vocês o que aconteceu comigo, e pra quem tiver, sei lá, vai que tem as mesmas dores aí, já sabe que tem que correr pro pronto-socorro. Mas foi tudo certo, tudo bem, eu tô bem, fiz a cirurgia, correu tudo certinho, tô na fase de descanso agora, peguei meu atestado, vou conseguir jogar um pouquinho mais, mas eu vou continuar trazendo conteúdo também pra vocês, beleza? Esse vídeo aqui é um negócio que eu tava jogando ontem com um amigo meu, eu tava jogando Final Fantasy, né? Final Fantasy XIV. Aí, velho, ele me ensinou um filtro que eu não, juro pra vocês, eu não sabia que tinha isso aqui, e eu sabia que tinha como a gente baixar e instalar alguns shaders, né? Eu não sei se vocês sabem o que é shader. Shader, basicamente, é um negócio que modifica, não é a sua interface, mas sim a sua tela do jogo. Ele fica mais bonito, ele fica mais nítido, mais colorido, mais, sabe, sem blur, que é um borrão. E eu tô com a tela aqui exatamente como a tela é do jogo, beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora, nesse exato momento, como que faz pra poder fazer isso. Eu acredito que seja pro pessoal que tem o recurso do NVIDIA aí, né? Pra quem tem uma placa de vídeo NVIDIA, se tiver todo atualizadinho, vai aparecer esse recurso durante o jogo. O que que você vai fazer, mano? Você vai apertar Alt F3. Se você não sabia disso, deixa nos comentários, porque isso aqui é o Cream, mano. Isso aqui é um negócio diferente. Eu já fiz um perfil de teste. Ó, esse é o jogo sem nada. Tá aqui, ó, tá desligado. O meu perfil 2 é o perfil de teste que eu fiz. Eu vou ativar ele aqui agora, pra vocês verem. Ó, eu vou dar um Alt F3. Olha que louco, mano. Olha o xamanzão. E é uma coisa que a gente não percebe, mas quando a gente tira, você fala, caraca, velho, não dá pra viver mais sem isso. Eu acho que eu posso modificar um pouquinho mais o contraste, porque talvez as sombras estejam um pouco mais fortes, né? Mas, em compensação, olha como é que deu mais clareza no boneco, deu mais brilho, deu mais... Mano, ficou insano. Ficou insano. Ó, vou pôr Alt F3 de novo. Vou tirar o perfil. Desligado. Vocês estão vendo a diferença, caras? Esse aqui é o jogo normal. Esse aqui é o jogo com shader. Da placa da NVIDIA. Eu vou entrar no game pra vocês verem que loucura que fica. Mas antes eu vou mostrar como que configura, tá? Você dá o Alt F3. Aí, por exemplo, tem três perfis pra você escolher. Perfis. E aí você escolhe, por exemplo, perfil 1. E aí você vai adicionar os filtros. Os filtros que eu adicionei foram basicamente cor, detalhes e exposição e contraste. Aí você clica na setinha aqui e você ainda tem um parâmetro de cor do tom. Se você quer aumentar a temperatura. Ó, por exemplo, saturação. Eu posso aumentar, deixar mais colorido ainda. Se eu mexer aqui, ó. Tá zero. Tá vendo que eu vou aumentando? A saturação vai estourando. Aí eu acho que fica bosta, né? Mas aí você vai... Se o seu você achar que tá com pouca saturação... O próprio jogo, ele já tem esse mecanismo pra você fazer. Só que pela placa de vídeo, mano, fica insano de da hora. Ó, posso deixar um zero e meio aqui, mas... Eu acho que a saturação tá de boa. Agora eu não consigo voltar pra zero porque é muito sensível. Temperatura. Se você quer mais quente ou mais frio. Ó, mais frio. Mais quente. Manja. Qual que tava mesmo? Dez? Eu gosto... Eu gosto um pouquinho mais quente a temperatura, cara. Tanto que quando eu vou editar os vídeos, eu já coloco... Isso aqui já vai ser... É... Tá ligado quando você vai editar e você põe aquela camada de ajuste? Pra você poder mexer na cor, saturação? Então, isso aqui basicamente ele já vai fazer isso por mim. E eu não vou precisar passar pelo editor. Detalhes. Aqui eu posso mexer com nitidez. Você pode deixar estourado ou não. Aqui, ó. Você vai copiar o meu aí. 30, 6%, 61, HDR. E esse aqui talvez seja o recurso mais importante pra você mexer. Porque esse Bloom, ele vem, se eu não me engano, 20%. E ele deixa um borradinho. Tá vendo que eu mexi nele e já deu diferença? Se você tirar... Olha como é que fica mais nítido, mano. Ó. Ele vai... No 100%, ele embaça pra caramba, né? E aqui, ele deixa full nitidez, mano. Aí combando com a nitidez, que é outro negócio que você consegue configurar ali. E aqui, exposição contraste. Exposição é reforços claros, né? 10%. Se eu der exposição full, ele estoura. Mas aí você vai regulando mais ou menos. Isso aqui varia de monitor pra monitor, galera. Não é porque a configuração ficou boa no meu monitor que pode ficar boa no de vocês. Vocês vão ter que ir testando e ver o que realmente faz sentido na configuração da máquina que vocês têm aí, tá? Contraste, que é o que eu falei. Eu poderia deixar o contraste no zero. 2%. Olha, eu acho que 2%. Aí ficou um pouquinho mais embaçado. Menos 1%. Deixar 7% de contraste. Destaques. Destaque é aquela luz mais forte, tá ligado? Luz de efeito de explosão, ó. Tá vendo, ó? Posso deixá-la aqui. Eu acho que 70%. 71% tá bacana. Sombras. A gente pode aumentar um pouquinho mais, tá vendo? Dependendo de como vocês querem o jogo de vocês. Gama não mexe, não. Gama é um recurso complicado. E aí tem mais alguns outros filtros aqui que eu não cheguei. Se você for daltônico, já tem um modo daltônico pra você testar. Modo noite. Vamos colocar esse modo noite aqui pra ver. Caraca, ele já dá aquela suavidade na vista, né, mano? Porque quando você tá jogando à noite e só tem um monitor na sua cara... É igual o celular. O celular também tem modo noturno. Só tem isso na sua cara. Aí ele dá uma... Só pra você não ficar cego. Isso aqui é bom. E pra você tirar o efeito, basicamente, você clica aqui no xzinho e adeus efeito. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Artístico. Nossa, irmão! Que isso, meu par... Alterações. Caraca, isso aqui... Isso aqui... Não. É diferente. Depois eu vou remover, tá? Só tô brincando agora. Cara. Que zoado. Vou remover isso aqui. Não gostei do artístico, não. Modo noite. Filme fotográfico antigo. Olha! Amigo! Isso aqui pra quem faz conteúdo, meu parceiro! Ah, e tem as mesmas coisas. Número de bordas. Ah, isso aqui pra poder deixar igual os desenhos antigos. Posso deixar meio coloridinho, meio... Mais preto e branco que é show esse efeito, hein? Se eu quiser deixar bem granulado... Mano, muito insano esse aqui, cara. Esse efeito é muito insano. Vamos ver se tem mais algum outro. Ecrã dividido. Ah, não. Isso aqui é meio bosta. Isso aqui, não sei pra que que serve. A galera usa muito pra ver FPS, né? Mudança de inclinação, vinheta, aquarela. Especial. O que seria especial? Oh! Ele deixou horrível. Caralho, mano. Meio tom. Sepia. Ah, são vários efeitos, né? Mano, como é que a NVIDIA tá se superando cada vez mais nesse recurso? Eu já utilizava o NVIDIA Broadcast, né? Que é esse um que vocês estão vendo aqui na câmera que desfoca o fundo. E peço desculpa pelo meu fundo tá bagunçado ali. É porque, mano, se eu modificar aquilo ali depois da hora que eu for deitar, fica ruim por causa da cirurgia. Então, não vou arrumar tão cedo o fundo ali. Mas esse é o jogo depois que a gente coloca os efeitos. Vocês podem brincar aí, né? Alt F3 e vocês vão poder brincar com os efeitos de vocês. Eu achei que aqui ficou muito louco pra mim. Tão vendo os personagens? O druidão que eu tô jogando com ele. Tô dando uma upada. Já tá level 55. Né? Vou entrar aqui no xamã pra gente ver onde que a gente tá. Se vocês acharam que foi muito estourado, deixa eu saber nos comentários. E configurem um de vocês aí, quem tem esse recurso da NVIDIA. Atualiza os drivers. Aperta Alt F3. Vai lá. Configura. E aí vocês me falam se melhorou ou não. Porque antigamente tinha muita gente que perguntava o que eu fazia pra deixar meu jogo mais vivo, mais nítido. Só que eu não fazia nada, mano. E agora eu descobri isso aqui, tá ligado? Isso aqui é punk, mano. Só de tirar aquele embaçamento, aquele bloom, mano. Fica muito da hora. Tá ligado? Eu tirei o bloom do... Nossa, irmão. Vou usar umas magias. Eu vou pro mapa, que eu acho que é o mapa mais bonito. Pra vocês verem esse recurso em funcionamento. Eu vou ali no... Eu vou aqui, ó. Nossa, olha como é que ficou bonito, cara. Meu Deus. Nossa, tem boss mundial? Não. Que isso. Faz um tempinho... Nossa, tem boss mundial. Eu não fiz nada com o xamã. Eu fiquei uma semana parado. E essa semana, ela meio que me custou um baú. Peguei um baú da semana passada que não veio coisa tão boa. Essa semana eu não fiz nada pro baú. Então, eu tenho que aproveitar esse tempo que eu tô em casa. Que eu tô conseguindo jogar. Graças a Deus, eu tô me recuperando bem. Eu consigo ficar... Eu tô usando uma cinta, guys. Não vai dar pra vocês verem. Mas é uma cinta que vem desde o umbigo até aqui. Pra poder prender bem a barriga, né? Por causa da cirurgia. E aí, isso aqui me possibilita ficar sentado. Aí, tem essa cadeira que me deixa um pouco mais confortável. Então, eu consigo jogar um pouquinho mais. E isso vai ser bom pra nós, mano. Isso vai ser bom. Ah, outro... Enquanto a gente voa pro mapa lá. Bom que vocês vão vendo como é que ficou os mapas aqui, né? Tá dando talvez um pouquinho de lag por causa do voo. Eu não sei. Mas... Eu recebi um e-mail da Lori falando a respeito da BlizzCon, mano. E é uma coisa que eu já tava pensando em fazer. Que era a cobertura da BlizzCon no dia 2021 de fevereiro. Né? Que vai acontecer daqui 10 dias. E eu vou fazer uma stream. E nessa stream lá na roxinha, eu vou trazer todas as mudanças que vai ter. Tudo que vai ter na Blizzard. Tipo... Né? Que eles tão programando pra esse ano. Eu vou trazer... Eu vou tentar traduzir simultaneamente meu inglês. Você sabe que é um inglês mais de conversação. Então, provavelmente algumas coisas eu vou entender. Outras coisas... Outras coisas eu não vou entender. Mas, é... A gente vai tentando ver as novidades, né? A gente vai ver trailer. A gente vai ver coisa de WoW. A gente vai ver coisa de Overwatch. Que é... Eu quero muito ver como é que vai tá o Overwatch 2. Né? Um jogo que eu gostava muito de jogar. E infelizmente eu perdi um pouco o hype. Porque a comunidade em si, ela deu meio que uma esquecida do game, né? E agora eu tô full hype pra poder voltar. Quando lançar. Quero jogar Diablo. Quero jogar o... As novas coisas que vão ter no WoW. Mano, quero criar conteúdo, cara. Falar pra vocês. Eu amo fazer isso aqui. Vocês sabem o quanto eu gosto. E o quanto eu me dedico no canal. E... Sempre que eu tiver disposto. Eu vou tá gerando conteúdo pra vocês. Então, queria deixar esse... Peraí que travou aqui. Queria deixar esse aviso. Porque... Dia 20 e 21, então. A gente vai cobrir a BlizzCon. Lá na roxinha. Se você não me segue. O link tá na descrição. Se você também estiver precisando de um... Redutor de ping, manos. Eu sou filiado. Parceiro, na verdade. Do NoPing. E... Eu tenho o link na descrição aí. Pra poder... É... Trazer chaves pra vocês. E caso vocês gostem. Poder adquirir através do meu link. Vocês ajudam demais o canal. E... É uma renda extra, né, manos. Que é aquela coisa que ajuda o streamer a se manter nas plataformas. E eu queria... Deixar essa sugestão pra vocês também. Caso vocês necessitem aí de um redutor. Vale a pena, cara. Vale a pena. No caso aqui, eu não tô utilizando. Eu tô com um 7.1. Eu esqueci de abrir durante o... Durante essa play. Mas, geralmente, eu fico com um 3.9. Um 4. Alguma coisa. Tá ligado? Reduz 30 de MS pra mim, cara. Um 67. Reduz 30. E é bastante coisa. Tá meio branco, né, o mapa. Não sei. Acho que não sei se o shader tem que carregar a primeira vez. Pra ficar bom. Agora que ele tá começando a dar uma corzinha. Ficou branco. Tem que ver por que que ficou branco. O céu assim não é. A gente pode... Qualquer coisa a gente pode dar um Alt F3 e desligar, né. Desliga o recurso. Ah, eu acho que é questão do clima mesmo, cara. Depois tem que tentar fazer outras configurações. Ah, não ficou feio, não, mano. Tá ligado? Ele, por causa daquele recurso de vividez lá, de vivificar, ele deixou o branco bem mais... Pá, estourado. Mas isso aqui é tudo coisa que você pode vir e modificar. Acho que é aqui, ó. Clareza. Você pode tirar um pouquinho a clareza. Vamos descer ali no... Vou dar um Alt F3. Só não pode apertar o Alt F4, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não gostei de o que que ele fez. Cara, o branco estourou. Vou tentar só arrumar isso aqui. Ou vou descer ali onde tem aquela vegetação da hora. Tá vendo que ficou brancão? É aqui, ó. Alt F3. Aí a gente vem em Cor, Intensidade, Temperatura, Saturação. Não é aqui. Aqui a gente pode tirar um pouco a clareza. Não, se bem que não faz diferença nenhuma. Não é esse. Ou fez. Não. Agora, eu acho que tem que carregar mesmo. Deixa eu ver. Vou deixar igual o Tavo. 11%. Alt F3. Ah, mano. Você tem que esperar dar uma carregadinha, eu acho. Ficou louco, não ficou? Vamos usar umas habilidades aqui de cura. Cara, ficou muito vivo, velho. Então, gasta tudo. Gasta os cooldowns. Puxar um elemental. Bater naquele passarinho. Cadê o meu skill de dano? Então, esse lava burst. Meu Deus. Ufa, sorte que é amigo. Já achei que eu ia tomar um catiripapo dele ali, velho. Mas, mano, é isso. O vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês esse filtro. É um negócio que eu não... Juro pra vocês, cara. Eu não sabia que a NVIDIA tinha implementado esse reshade diretamente na placa de vídeo pra gente poder fazer essas configurações. E eu acho que ficou muito bom. E conforme você for ajustando pro seu estilo de gameplay, vai ficar melhor ainda. Então, quem tiver a oportunidade, testa aí. E deixa nos comentários falando o que achou, beleza? Se você não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. A gente tá com a meta de chegar a 20k de inscritos esse ano. E se Deus quiser, a gente vai conseguir ir até passar dessa meta. Porque se depender de nós, aqui não é trabalho, mano. Beleza? Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. E pode ter certeza que agora a gente vai pegar firme de novo. Tamo junto, galera. Obrigado por tudo. E a gente se vê. Valeu!